A Hidria foi até o Shopping da Beleza, gente, vai trazer novidade pra gente. Olha que bacana, ainda dentro do Giro de Notícias, tem também notícia pra deixar você de bem com a vida. É isso? Vamos ver? Bom, e a gente veio conhecer hoje uma loja que é referência aqui no Grande de Seu. Estou falando do Shopping da Beleza, loja da minha querida amiga Elisângela Viana, que é revendedora oficial SHB aqui na capital piauiense. E quem vai nos apresentar a loja hoje é a Mara, que é gerente, é uma super querida aqui das clientes. Tudo bom, Mara? Tudo bom. Um prazer te conhecer, viu? Sucesso de vendas linha SHB. A linha SHB aqui no Grande de Seu é campeã no ranking de vendas, né? Além de suprir toda necessidade, os clientes ficam muito satisfeitos com a qualidade e a praticidade do nosso produto. Que maravilha! E olha, só aqui no Shopping da Beleza você confere também ofertas imperdíveis. Exatamente. A gente está com a super promoção a semana toda. Na compra dos produtos você ganha inteiramente grátis a aplicação e a estopa. E na compra da coloração também ganha aplicação grátis sem nenhuma burocracia. Muito bom, olha. Fora que o Shopping da Beleza é uma loja super confortável, tem tudo o que você precisa. Então dá uma passadinha aqui pra você então conferir essas ofertas especiais só aqui no Shopping da Beleza. E nesse processo de mudança, a SHB Cosméticos está liderando o ranking em tratamentos capilares neste ano de 2024. A aceitação é tremenda em todas as classes sociais, despertando um forte desejo de uso entre as mulheres brasileiras. A SHB Cosméticos é uma marca tipicamente nordestina, desenvolvida pela empresária piauiense Elisângela Viana, que há quase 20 anos trabalha no segmento da beleza, sempre buscando inovação, qualidade e resultados rápidos para as mulheres modernas e com a vida muito corrida. A linha de produtos multifuncionais da SHB é ideal para homens e mulheres que correm contra o tempo e procuram produtos práticos e de resultados rápidos e surpreendentes. Não perca então a oportunidade de brilhar com os produtos que mais se destacam no mercado da beleza. SHB Cosméticos Shopping da Beleza. Eu te aguardo. Até a próxima. Amo, viu gente? Por que a gente trouxe aqui no Júri de Notícias? Que é uma oportunidade para você empreender junto com a SHB Cosméticos, Shopping da Beleza. Fala peles Elisângela, ela é uma super empreendedora e claro vai ajudar você aí a deslanchar e garantir a sua renda extra aí junto com o Shopping da Beleza e SHB Cosméticos, viu? Que é uma marca genuinamente piauiense. Amo falar aí e compartilhar com você de assunto que pode transformar a sua vida. E aí